Sérgio Friar, será que tem como recuperar o dinheiro que a 777 de eleitoria roubou? Bom, aí não está dizendo roubou, não vou entrar nesse método. Mas a questão é a seguinte, existe a possibilidade, a pergunta que muito me faz, existe a possibilidade de um rompimento do contrato? Primeira coisa que tem que fazer é ler o contrato, para saber o que tem ali, o que pode ser feito. A segunda coisa a fazer é sentar com essa empresa, mas olha só, o caminho que está fazendo aqui é um caminho absolutamente fora de contexto do que diz respeito ao Vasco. Olha o tamanho da torcida que o Vasco tem, olha quais são as metas que o Vasco tem historicamente, olha o que está sendo feito e olha a expectativa que foi criada e o resultado que foi dado. Esse é um ponto. Agora, se você disser, Sérgio, você entende que o Vasco tem que ter o controle acionário, o clube de regatas Vasco da Gama tem que ter o controle acionário, eu entendo que sim. Eu, Sérgio Friza, entendo que sim. Só que isso depende da forma como o contrato foi feito, como ele está sendo cumprido ou deixar de estar sendo cumprido. Agora, precisa ser visto, porque se o Vasco continuar nessa toada, independentemente se vai conseguir escapar da segunda divisão no ano que vem, se continuar nessa toada, as coisas não vão andar. Aquilo que a torcida do Vasco estava esperançosa de obter, ela não vai conseguir através dessa empresa. E aí, o que vai ficar? Sistematicamente pensando, pô, vende para outro, agora vamos torcer para outro conseguir, agora vende para um terceiro, agora vamos ver se esse terceiro... E vai ficar essa lógica. O Vasco não pode ver essa lógica. O Vasco teria que ser gerido por vascaínos. As pessoas finalmente chegaram a essa conclusão, depois de um discurso absolutamente idiota, que foi criado durante alguns anos, de que os vascaínos não tinham competência, que os vascaínos não tinham capacidade, tinha que trazer o fulano de tal. Aí começaram a aprender, a aprender dentro do... O pior aprendizado que tem é o clube ir apanhando e você vai aprendendo que não realmente o Vasco tem que ter vascaínos, tem que ter pessoas que tenham laço, vivência de clube, que tenham que ter preocupação com o clube, sentimento de clube, para que as coisas andem. E acredito eu hoje que a grande maioria do torcedor do Vasco já pensa assim. Aqui, tem a pergunta do Ender, Ender Milson da Silva, assim, Boa noite, bancada. O jogo do Fluminense teve torcedor adversário atingido por bala. Quero saber se vai ter punição, em relação à punição de São Genuário, né? Porque muita teve reportagem falando que poderia ter gente colocando que essa punição em relação ao São Genuário, em relação a preconceito, em relação à barreira, comunidades ali perto. E uma coisa mais grave ocorreu e não teve punição. Mas o jogo ao qual ele se refere, qual é, do Fluminense? É o jogo do Fluminense? Ô, Ender, você sabe qual jogo ele está se referindo, amigão? Diz aí. Porque se for o Campeonato Brasileiro... Foi o Fluminense no jornal? Oi? O Fluminense não jogou hoje? Jogou, mas se for o jogo de hoje, não foi pelo Campeonato Brasileiro. Aí é uma coisa da Comembol, aí é outra história. Não sei. O Tribunal aqui é com relação ao Campeonato Brasileiro. Sérgio, você acredita de verdade que alguém foi enganado? Claro que sim, meu caro. Os politiqueiros não. Os politiqueiros sabiam. Mas o torcedor do Vasco, muita parcela de torcedor do Vasco, vários associados do Vasco, não tinham a dimensão do que estava acontecendo. Porque o discurso foi muito bem encenado para enganar a todos. Então, se você disser, Sérgio, você acha que os políticos, mas os politiqueiros, claro que eles sabiam o que estavam fazendo. Claro que sabiam. Mas muitos torcedores do Vasco não sabiam e muitos associados do Vasco também não. Porque essas pessoas, elas viveram o mundo da fantasia que foi contado. Mas não foi contado por um, não. Ele era contado pela direção do Vasco, por jornalistas que trabalham com canais de YouTube, de alguma maneira pela imprensa convencional. A imprensa convencional não fez investigação nenhuma sobre essa empresa. Pelo contrário, isso aí é o caminho, etc. Então, houve todo um trabalho feito para dizer que aquilo era maravilhoso. E muita gente caiu nesse conto do Vigário. Fala aí, Diga. Fala aí, o... O Juarez aí. Juarez, Mendes, gente boa. Coloca a minha... Ah, o Juarez já está na hora. Quer botar a dele logo, então? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vou botar a próxima. É, vamos botar a próxima. Dalaila. Sérgio, como está a base do Vasco? Ainda há um bom trabalho feito por os meninos sobem, não jogam bem. O que você acha que está acontecendo, né? O que você acha que deve estar acontecendo? Olha, o trabalho da base é um trabalho que você não destrói tão fácil, não. Você tem uma... Você está destruindo um trabalho de base, você tem que fazer como o Mui Fer lá em 2008, 2014. Você tem que ir destruindo ano a ano até ficar numa situação que realmente seja terrível. Inclusive, se nós lembrarmos, nos últimos dois anos, tentou até haver uma mudança lá do próprio mundo, mas já estava em Itaguaí, etc. Eles têm uma preocupação com a base, porque a base pode dar dinheiro para eles. Estou dizendo a empresa, não é o Vasco. A empresa pode dar dinheiro para eles no futuro. Só que tem de observar o seguinte, quem é que está tomando conta? Os melhores jogadores que estão indo para o Vasco? Há garotos em potencial que, de repente, estão saindo para outros clubes? Porque isso na base, se você não tiver gente ligada ao Vasco, o cara faz um trabalho, por exemplo, para o Flamengo. Não estou dizendo que está fazendo, não. Estou dizendo que pode vir a fazer, pode ser uma hipótese. Ah, eu vou pegar esses jogadores aí, esses jogadores, boto no Vasco. Aqui não, esses aqui, boto no Flamengo, boto no Fluminense. Então, essas coisas, se você não tem gente ligada no Vasco a isso, e não tem, porque o futebol do Vasco não é mais do Vasco. Então, quem resolve isso? É a empresa, com empresários e com pessoas que são dela. E ela faz o que ela quiser bem entender. Então, esse é um grande problema, porque o Vasco, com a base ligada ao próprio clube, com a base administrada por alguém do clube, no setor, e por gente ligada ao Vasco, que seja vascaíno de fato, é completamente diferente. Aí você faz um sacrifício, a família do atleta tem um problema muito sério, você consegue arrumar um emprego para o pai, consegue fazer com que tenha uma estrutura mínima para o atleta poder ter pais para jogar. Você começa a se preocupar com uma série de coisas, porque ali é o teu clube. Você tem orgulho de ver que aquele atleta vai jogar no teu clube, três, quatro, cinco anos depois. Não é só que ele vai ser um ativo financeiro, é que você faz todo um trabalho para que ele funcione bem. Mas aí é uma filosofia de Vasco. Agora, a empresa que não é ligada ao Vasco, como raiz, ela é ligada a lucro. Pensando em lucro, ela pode até trabalhar os atletas. Agora, eu não sei quem lá dentro faz a escolha, resolve, vai sair, vai voltar, vai para um lado, vai para o outro, fica no clube, não sai do clube. Não dá para saber. O que eu sei é o seguinte, não está sendo tocado para o Vasco ainda. Aqui, tem uma outra de Juarez assim. Sérgio, até hoje, não resolver a situação dos remidos. Remidos não se recadastraram ou foram sacaneados de novo. Assim como as sacanagens de migrar o sistema perto... Migrarem, migrarem. Migrarem, né, de sistema perto de se definir a lista de sócios hábitos a voto. Bom, são duas coisas diferentes, mas elas podem ter um atrelamento de respeito à questão eleitoral pelas atitudes tomadas. A questão da migração, como ele bem disse, é uma coisa que não tinha o menor sentido acontecer da maneira como ocorreu, sem nenhum tipo de propaganda de ar para o associado do Vasco, e sem um tutorial para que o sócio do Vasco pudesse se adequar a esse novo formato. e com relação aos sócios remidos, houve uma decisão de Conselho Deliberativo que mudou uma decisão que aconteceu para a eleição de 2020. Então, de uma hora para a outra, agora eles têm que vir aqui fazer isso, aquilo, aquilo. Você quer abrir um recadastramento? Você abre um recadastramento para todo mundo. Esse recadastramento, ele é propagandeado, você fala, etc. E você tem, no recadastramento, que tem um cuidado muito especial com relação ao sócio remido do Vasco. O sócio tem que ser mais respeitado no Vasco. O sócio que ou pagou 25 anos no Vasco, ou é remido porque prestou serviço ao clube, ou então comprou um título do sócio prefeito remido, que era uma coisa caríssima de se comprar. Então, esse associado, tem de haver um respeito com relação a ele muito grande. O que eles fizeram foi exatamente o contrário. Ele diz, ah, os sócios remidos aí, o cara não está vindo mais, então que se dane, fica fora. Se vier aqui fazer isso, aquilo, aquilo outro, a gente aceita de volta. se não vier também, que não enche o saco. Na prática é isso. Não foi dito, mas na prática é isso. Então, esse sócio remido do Vasco, na minha ótica, todos eles têm direito a votar. Todos eles podem votar. Mas o Vasco tem hoje, na sua lista, menos 4 mil a 5 mil sócios remidos. Fala aí, Rodrigão, tem alguma outra pergunta? Detalhe, né? 4 mil sócios remidos vivos e 2 mortos votam na Assembleia. E 2 mortos votam na Assembleia.